Fala aí pessoal, sejam tosgados, muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui com vocês e vim trazer uma super grande novidade aqui pra vocês, exclusiva aqui no canal onde eu vim informar que a gente tá fazendo parceria oficial e diretamente com a Wave Brasil, beleza? E pra quem não sabe rapaziada, é o site aí brasileiro onde vende todas as cases de Wave que pra quem não sabe o que é Wave, é o executor de PC que tá funcionando aí no Roblox, beleza? Aqui a gente tem a versão free, beleza? Porém pra pegar o ok dela é um pouquinho complicado de vez em quando aí a gente tem que esperar um tempo, porque não funciona nos finais de semana então aqui por um preço super super acessível, você consegue o Wave Premium pagando no Pix, beleza rapaziada? E pra quem tem interesse, vou tá disponibilizando pra vocês um cupom de desconto, ok? Eu vou tá mostrando agora como que vocês vão tá fazendo Vocês vão tá selecionando a chave, beleza? Por enquanto o cupom de desconto é só pro Wave de 7 dias Logo mais terá o cupom de desconto pro Wave de 30 dias Então a gente seleciona aqui 7 dias, 35 reais E aí a gente vai clicar aqui em comprar agora, beleza? A gente vai colocar um e-mail, vai repetir o e-mail E aqui na parte de cupom de desconto, vocês vão tá digitando tudo maiúsculo Juninho 10, beleza? Exatamente do jeito que apareceu pra vocês, rapaziada, aí na tela, beleza? Então vou tá confirmando aqui agora Confirmei, rapaziada? Vocês podem ver que vocês já receberam um descontinho aí De 1,75, beleza? Na compra do seu Wave Então 7 dias, rapaziada Super bom o Wave Pra quem já viu eu mostrando ele nos outros vídeos É só a gente fazer aqui o pagamento do QR Code, beleza? Via Pix Que você já vai receber sua chave no seu e-mail E aí você vai colocar aqui em Sense Key E dá um Join Now, beleza? Vou tá mostrando agora pra vocês que tá funcionando perfeitamente E vou tá entrando aqui no Gel Break, rapaziada Pra mostrar pra vocês que o Wave é realmente incrível Já tá injetado aqui, como vocês podem ver Dei o Play, rapaziada É isso aí, só escolher aqui Criminals E aguardar o script carregar, beleza? Script carregou, rapaziada Prontinho Já vamos começar o nosso Farpe Então, rapaziada É isso aí Parceria super incrível do Juninho Scripts aí Com o Wave Brasil Vai no site, rapaziada E adquire aí, beleza? A sua chave com o cupom Juninho10 Fechou? Mas enfim Então muito obrigado se você assistiu até aqui Espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gads Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço